Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da prova de matemática da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Essa provinha rolou em 2017 e vamos corrigi-la de uma forma muito tranquila, através de um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a realizarem seus sonhos. Você vai ver nessa correção que através do método MPP é possível gabaritar essa prova. A banquinha Fundatec é uma banca muito tranquila, as questões são bem objetivas e se você seguir o passo a passo do método MPP, você vai gabaritar. E no finalzinho da correção, faltando aí uma questão, eu vou falar do nosso curso. temos um curso específico para o concurso da Brigada. Então, está boladão, está perdidão aí com a matemática, quer um curso qualificado, quer realmente ter segurança na hora da prova, vamos trocar uma ideia. No finalzinho, faltando uma questão, eu vou falar do curso para vocês. Beleza? Agora, família, está aqui, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e para cima deles. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Legal? Então, vamos lá. Começando aqui a correção da prova, tá? Essa aqui foi a questão 26 da provinha que eu peguei. Ah, Marcão, estou com outra prova aqui. Cara, o que vai mudar é a ordem das questões, tá? Mas no final é tudo a mesma coisa. Beleza? Então, na minha prova, essa aí foi a questão 26. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Primeira coisa que você tem que fazer é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. Qual é a parada? Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa, é sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Qual é o volume em metro cúbico de uma piscina com o formato de um paralelepípedo medindo 7 de comprimento, 3,5 de largura e 2 metros de profundidade? Então, ficou muito claro para a gente o que o probleminha está querendo, né? Sublinhar para interpretar. O que o probleminha está pedindo aí? Ele está querendo o volume do paralelepípedo. Qual é a formulazinha que determina o volume do paralelepípedo? É a formulazinha, ó, CLA, ó, CLA. Essa é a formulazinha que vai te dar o volume do paralelepípedo, tá? CLA. O que que significa CLA? É uma cola. É uma cola que eu estou te dando comprimento vezes largura vezes altura. Então, para saber, resumindo, para saber o volume do paralelepípedo, sem querer querer corococó, indo direto ao ponto, CLA, né? Comprimento vezes largura vezes altura, ou seja, multiplica todo mundo. É só você multiplicar as dimensões. Então, vamos lá. Fazendo aqui o produtinho, olha como as questões foram bem objetivas, ó. Então, comprimento 7, largura 3,5 e a profundidade que é a altura foi igual a 2. 2 vezes 3,5 vai dar 7. 7 vezes 7, 49. 49 o quê? Metros cúbicos. 2. Então, sem nero nero, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra B de bola. Letra B de beleza, Marcão. Eu entendi essa questão. Então, o volume do paralelepípedo, CLA. Não tem aí que ficar trocando ideia com a questão. Então, a questão 26 foi para a conta. Passamos agora para a questão 27. Vamos lá. Toca aqui, ó. Para cima deles. Olha aí. Método dos 50 deles. Primeira coisa, sublinhar para interpretar. Vamos lá. José trabalha no administrativo da brigada. E precisa comprar um objeto que custava 240 reais e teve um lucro de 18%, né? E teve um aumento, perdão, de 18%. Qual o valor que José pagará por esse produto? Então, o produto aumentou 18%. Então, eu tenho que pegar ali 18% de quanto? De 240, não é isso? O valor, vamos lá. O valor do produto. Deixa eu colocar aqui uma divisória. Para ficar tudo lindo. O valor do produto, ó. Zero trauma. Presta atenção. 240. Aí ele falou para a gente aqui no probleminha. Que teve um aumento de quanto? De 18%. Então, para saber o valor que o José pagará, eu tenho que saber o valor do aumento. Então, como é que a gente faz esse cálculo? É só eu pegar aqui. 18% de quanto? De 240. Dedador multiplicou. Como é que a gente faz esse cálculo com porcentagem? Método MPP. Pega a visão. Você nunca viu isso na sua vida, ó. Você vai pensar até que é mentira. Você vai ouvir vozes. Por quê? Esse método é exclusivo para os nossos alunos. Para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Galera que faz parte do conteúdo pago. Então, nessa correção, você está aprendendo aí um pouquinho do que nós ensinamos lá para a galera do nosso conteúdo pago. Então, se liga na parada. Olha como é fácil. Olha como é fácil. 18% de 240. O que você vai fazer aqui? Você vai multiplicar tudo e vai voltar duas casas. É só isso. Ó. 18 vezes 240. Vai dar 4.320. Voltando duas casas, vai dar 4.320. Olha como é fácil. Multiplica tudo e volta duas casas. Então, 18% de 240 vale 43,20 reais. Então, eu já sei quanto ele pagou. Porque é só somar 240 mais 40 e 3,20. Um abraço. Ó. Quanto é que esse cara pagou? Depois desse aumento. Vamos lá. Ó. Somando aqui, ó. Vai dar 20. Vai dar 3. Vai dar 8. Vai dar 2. Então, esse cara pagou R$ 283,20. Gabarito. Letra delta. Letra D. Letra D de deu certo, Marcão. Eu entendi essa questão. Então, cálculo com porcentagem. Multiplica tudo e volta duas casas. Nada de usar fator 0,18. Não precisa nada disso. É só você se ligar no bizu, nas técnicas do método MPP, que você vai gabaritar essa prova. Legal? Então, tá aí. Matamos mais uma. Próxima questão. Tá aí, ó. Vamos lá. O tanque de combustível de uma viatura tem capacidade de 64 litros. Se o marcador de combustível estiver indicando 3 quartos, quantos litros de combustível haverá no tanque? Então, vamos lá, família. Probleminha envolvendo frações. Cálculo com frações. O que a gente vai ter que fazer aqui na questão? Vai ter que calcular 3 quartos de quanto? De 64. É isso aqui. 3 quartos de 64. D da dor multiplicou. Então, 3 quartos vezes quanto? 64. Como é que a gente vai fazer essa continha aqui? Vamos lá. Bizu. Quando não tem nada, coloco um embaixo. Então, tem duas maneiras de eu multiplicar isso daqui. Fazer essa continha aqui. Multiplique em cima, multiplique embaixo e divide um pelo outro. Ou simplificar, que é a forma mais rápida. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar o 64 com 4. Ou 64 dividido por 4. Vai dar 16. 16 vezes 3 vai dar quanto? 48. Acabou. Então, 3 quartos de 64 é quanto? 48. Então, quantos litros de combustível haverá no tanque? 48 litros. Gabarito. Letra C. Então, como eu falei no início da correção. As questões são bem objetivas. Tá legal? Da banquinha Fundatec. Detonamos aí mais uma. Tranquilo. Passamos aí para a próxima questão. Próxima questão já é um probleminha clássico de regra de três simples. Sempre cai nas provinhas de PM. Toda prova da área policial envolvendo aí PM, Seara, PM São Paulo, enfim, PM do Paraná, sempre cai uma questãozinha de regra de três. Então, vamos lá. Olha aí a questão 29. Uma indústria utiliza 12 máquinas para produzir 200 colheites à prova de bala. Mantendo a mesma proporção, se a indústria utilizasse 36 máquinas, quantos colheites à prova de bala poderiam ser produzidos? Aí, vamos lá. Eu vou te passar aqui um bisu para regras de três simples. Regra de três simples. Se liga no macete. Iguais, você multiplica cruzado. Diferentes, você multiplica em linha. Marcão, é só isso? É só isso. Negócio de seta. Seta para cima, seta para baixo. Não precisa nada disso. Pelo amor de Deus, hein? Olha a malcriação. Apenas siga o método. Regra de três simples. Anota aí. Método MPP. Iguais, você multiplica cruzado. Diferentes, você multiplica em linha. Olha que legal. Vamos lá. Montando aqui a regrinha de três. O que ele está falando lá no problema? Que 12 máquinas produzem ali 200 colheites. Então, com 12 máquinas, eu consigo ali 200 colheites. A pergunta é a seguinte. Com 36 máquinas, eu consigo fazer quantos colheites? Não sei. É o famoso X. Aí, vamos lá. Aí, você vai fazer uma análise. Ó. Você vai fazer uma análise. Pô, 36 máquinas. Então, eu tenho aqui mais máquinas. Pô, se eu tenho mais máquinas, eu consigo fazer mais colheites. Sim ou não? Se eu tenho mais máquinas, com certeza eu faço. Eu produzo ali mais colheites. Aí, agora você vai entender o macete. Os sinais são iguais ou diferentes? Pô, os sinais são iguais. Pô, se os sinais são iguais, você vai multiplicar o quê? Cruzado. Acabou. Se os sinais são iguais, você vai multiplicar. Cruzado. Só isso. Então, vai ficar 12X é igual a 36 vezes 200. X é igual a 36 vezes 200, dividido por 12. O tarado vai fazer esse produto aqui. Ele vai multiplicar 36 vezes 200. Ele vai fazer esse cálculo. E depois, ele vai dividir por 12. Então, o bizu é deixar sempre em forma de produto. Por quê? Vai rolar um samba ali. Você vai simplificar um valor que vai facilitar a tua vida. Vai diminuir ali a conta. Então, olha só a malandragem. Deixei em forma de produto para fazer isso daqui. 36 com 12. Eu vou simplificar. Pô, pô. 36 dividido por 12 vai dar 3. 3 vezes 200 vai dar quanto? 600. Então, olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E. Então, pessoal, por favor, pelo amor de Deus, espera aí. Não vem que essa coisa é de seta para cá, não. Iguais. Você cruza. Diferentes. Você multiplica em linha. Acabou. Mais com mais. Opa, iguais. Vocês são iguais. você cruza. Um abraço. Legal? Não precisa ficar ali negócio de seta para cima, seta para baixo. Isso aí não se usa mais. Legal? Aqui é o método MPP. É o método que vai te aprovar. É o que eu venho falando nas aulas. E você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar onde? Aqui no Matemática para Passar. No grupo dos 5%. Assista aí a correção que no finalzinho, faltando uma questão ou duas, eu vou falar do nosso curso. A luz chegou. A aprovação está aqui. Se você seguir o passo a passo, tudo que nós ensinamos no curso, você vai gabaritar essa prova e vai realizar o seu sonho de ser policial militar do estado do Rio Grande do Sul. Legal? Vamos lá. Seguindo aqui com a vida. Próxima questão. Vamos lá. Entramos agora na parte de geometria. Olha aí. O terreno em formato retangular, medindo 100 metros de comprimento por 50 metros de largura, foi dividido em 8 lotes iguais. Qual a área em metros quadrados de cada lote? Então, o que ele está querendo? Ele está querendo a área de cada lote. Então, o que eu vou fazer para calcular a área de cada lote? Eu vou achar a área total e no final eu vou dividir por 8, porque ele foi dividido em 8 lotes iguais. Então, é muito tranquilo. Então, vamos lá. Colocando aí em prática. Vamos lá. Se liga, hein? Vamos lá. Achando a área do retângulo. Como é que a gente acha a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura. Então, é só multiplicar ali as dimensões. Então, vai ficar 100 vezes 50. Quanto é que dá 100 vezes 50? Pô, 100 vezes 50 vai dar 5.000. 5.000 o que, Marcão? Metros quadrados. Essa é a área total. Só que ele pegou essa área e dividiu em 8 lotes. Está aqui. Então, qual é a área de cada lote? Essa é a pergunta do problema. Qual é a área de cada lote? Para saber a área, eu vou pegar 5.000 e vou dividir por quanto? Por 8. Quanto é que dá 5.000 dividido por 8? Vai dar 625. Acabou. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito, família? O nosso gabarito é a letra B. De beleza, Marcão. Eu entendi essa questão. Cara, é muito fácil. Banquinha Fundatec é uma banquinha muito tranquila. Você não pode dar mole. Com certeza, a média desse concurso foi muito alta. Então, um errinho ali já vai te jogar lá para trás. Tá legal? Então, se liga aí na parada. Olha aí. Vamos lá. Simbora. Olha aí a próxima questão. Sabendo que, no primeiro dia de treino, um bombeiro percorreu 3 km. E, a cada dia seguinte, ele percorria 200 metros a mais que o dia anterior. Quantos quilômetros esse bombeiro teria percorrido? Em 15 dias. Então, vamos lá, família. Isso aí é um probleminha de PA. Como é que eu sei que é um probleminha de PA? Porque ali é uma sequência que ela está aumentando constantemente. A cada dia, ele está percorrendo 200 metros a mais. Ou seja, está aumentando de 200 e 200. Então, isso é uma característica marcante de uma progressão aritmética. É uma PA. Então, vamos lá. Vamos colocar bonitinho aqui a sequência para a gente entender o que está acontecendo. No primeiro dia, ele percorreu 3 km. Não é isso? Então, vamos lá. Vamos listar ali o que está acontecendo para você visualizar a PA. Primeira coisa. Quilômetro e metro. De quilômetro para metro, eu multiplico por mil. E de metro para quilômetro, eu divido por mil. Então, qual é o bisu aqui? Vamos passar tudo para metro. E no final, a gente passa para quilômetro. Fica mais fácil para a gente trabalhar usando o metro. Legal? Então, 3 km. Já sabemos que 3 km equivale a 3 metros. Por quê? É só pegar e multiplicar por mil. Então, perdão. 3 km equivale a 3 mil metros. Porque é só pegar o valor e multiplicar por mil. Então, a gente já sabe que no primeiro dia, esse cara percorreu 3 mil metros. Aí, ele fala aqui no problema, que vai aumentando 200. Vai aumentando ali de 200 e 200. A cada dia seguinte, ele percorreu 200 a mais que o dia anterior. Então, no próximo dia, ele percorreu 200 a mais que o dia anterior. Então, ele percorreu quanto? 3 e 200. No próximo dia, ele percorreu quanto? 200 a mais que o anterior. Então, ele percorreu 3 e 400. Eu poderia fazer isso daqui, ficar somando 200, 200, até o 15º dia e depois somar tudo para saber quanto ele percorreu nesses 15 dias. Mas, olha o tempo que eu vou perder. Então, em PA, existem fórmulas que já fazem a gente ali encontrar o resultado. Então, o que eu vou fazer? Através da fórmula do termo geral, eu já consigo encontrar o que ele percorreu no 15º dia. Por quê? Vamos lá. Para achar a soma, eu preciso do primeiro e do último. Como é que é a soma da PA? Essa é a pergunta. Ele quer saber quantos quilômetros ele percorreu em 15 dias. Então, ele quer saber a soma. Só que, para achar a soma, eu preciso do primeiro e do último. Eu já tenho aqui o primeiro, que é 3 mil. Agora, eu tenho que descobrir quanto ele percorreu no último dia. Ou seja, eu tenho que achar aqui o 15º termo. Quem seria o A15? O A15 é igual ao A1 mais 14R. É a formulazinha do termo geral da PA, né? Está aqui, ó. A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, A15 é igual a 1 mais 14R. Fazendo aqui a continha, vai dar 3 mil mais 14 vezes 200. A razão vale 200, porque está aumentando de 200 e 200. Fazendo aqui o cálculo, vai ficar 3 mil mais 2 e 800. 3 mil mais 2 e 800 vai dar 5 e 800. Então, no 15º dia, esse cara percorreu 5 mil e 800 metros. Acabou. Já tem como encontrar o total. Porque, para encontrar o total, eu preciso do primeiro e do último. Então, soma dos 15 dias de treino vai ser igual ao A1, que é 3 mil, mais o AN, que é o último, que é o A15, que é 5 e 800. Vezes 15 dividido por 2. Essa é a formulazinha. O primeiro mais o último vezes a metade. Primeiro mais o último vezes a metade. Essa é a formulazinha da soma. Aí, um abraço. 3 mil mais 5 e 800 vai dar 8 e 800. 4 mil mais 4 e 400 vezes 15, dividido por 2. Facão aqui, ó. Pou, pou. Aqui vai dar 4 e 400. 4 e 400 vezes 15 vai dar 66 mil. O quê? Metros. Deixa eu ver se cortou ali ou não. Só que 66 mil metros equivale a 66 quilômetros. Por quê? É só eu pegar esse valor e dividir por mil. De metro para quilômetro, eu tenho que dividir por mil. Então, olhando ali as opções, nosso gabarito é a letra C. C de churrascão da aprovação. Legal? Ah, Marcão, fiz ali no braço. Fui achando que ele percorreu em cada dia, fui somando 200 e depois eu somei todo mundo. Pô, valeu. Acabou tua prova aí, né? Acabou tua prova. Então, você tem que saber. Tem que saber a fórmula do termo geral e a fórmula da soma. É o que cai de progressão aritmética nas provas. Termo geral e soma. Legal? Então, tudo lindo? Não cortou nada? Vamos lá, passamos para a próxima questão. Para cima deles. Questão 32. Um investidor aplicou 30 mil em uma instituição financeira. A taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual o valor dos juros obtidos em um ano? Pô, molezinha. Cara, falou em juros simples, cara, já é automático. Já tem que vir a fórmula na tua cabeça. Qual é a formulazinha que nós usamos no juros simples? A formulazinha é essa daqui, juros é igual a CIT sobre 100. É essa a fórmula. Juros é igual a CIT sobre 100. O que seria CIT? Capital, taxa e tempo. Então, aplicação de fórmula. Para saber os juros, olha que é o valor dos juros, não é isso? É só aplicar essa fórmula. Tá bom. Então, juros vai ser igual, capital, 30 mil, vezes a taxa, que é 2, vezes o tempo. Só que o aluno tem que tomar um cuidado. Para aplicar a fórmula, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Como a taxa é mensal, o tempo não pode estar o ano. Eu tenho que passar para meses. Então, um ano equivale a quê? A 12 meses. Então, aqui no lugar do tempo, eu não coloco 1, eu coloco 12. Porque a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Legal? Então, tem que tomar esse cuidado. Isso tudo dividido por quanto, família? Por 100. Linha 2. Acabou, né? Vou passar o facão aqui no zero. Pou. Pou. Organizando a bagunça, vai ficar 300 vezes 2. Vai dar 600. 600 vezes 12. Vai dar 7 e 200. Então, os juros obtidos aí em um ano, foi de quanto? De 7 e 200. Olhando ali, gabarito, letra A. Então, juros simples. O aluno tem que memorizar essa fórmula. Deixe-me olhar aqui a palavra. Deixe-me olhar aqui a palavra. Simbora. Costilou. Castimbo caia. Olha aí a próxima questão. Vamos lá. Qual é a probabilidade de escolher o acaso uma pessoa que saiba dirigir? Então, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de probabilidade. Vamos lá. Falou em probabilidade. Tem que lembrar da fórmula. Qual é a formulazinha da probabilidade através do método MPP? Probabilidade é o que eu quero sobre o quê? O total. Marcão, é só isso? É só isso. É o que eu quero sobre o total. Vamos lá. Total. Qual seria o total? Total seria igual a 80. Que é o total de pessoas que pertencem ali ao grupo. Então, o total vale 80. Desses 80, você já faz a pergunta. Desses 80, o que eu quero? O que eu quero? Eu quero a galera que sabe dirigir. Sim ou não? O que eu quero está sempre vinculado à pergunta. Ele quer a probabilidade de escolher o acaso uma pessoa que saiba dirigir. Então, o que eu quero é a galera que sabe dirigir. Pô, de 80. Pensa comigo. 80. 80. 10 não sabem. Então, 70 pessoas sabem. É isso? Se 10 não sabem, 70 sabem. Por quê? Tem que fechar o total, que é 80. Legal? Então, eu já sei que desses 80, eu quero 70. Acabou. Aí, é só aplicar a fórmula. Probabilidade. É igual ao que eu quero. Sobre o total. Vou passar aqui o facão no zero. Pou, pou. Organizando a bagunça, daria 7 oitavos. Só que eu quero esse valor em porcentagem. Olha aí. Eu quero esse valor em porcentagem. Aí entra a matemática básica. Como é que eu passo essa fração para a porcentagem? É só multiplicar por 100. Pega a fração e multiplica por 100. Então, 7 oitavos de 100 é a mesma coisa de 700 dividido por 8. Não é isso? Se eu multiplicar ali, seria isso. 700 dividido por 8. Aí, eu vou dividir aqui. Vou aplicar a técnica do olha-olha. 70 dividido por 8 vai dar 8. 8 vezes 8, 64. Para 70, está faltando 6. Então, aqui eu já elimino a letra C, a letra D e a letra E. O princípio do olha-olha. Estou te ensinando a fazer a provinha. Baixo o zero. 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Para tudo. O 1 que tem 7 aqui é a letra B. Então, utilizando ali a técnica do olha-olha, eu já sei que o valor em porcentagem é 87,5. Legal? 87,5. Gabarito, letra B. Legal? Show de bola, né? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Cuxilou, cachimbo, caem. Para cima deles. Vamos lá. Para revestir uma cadeira, foi utilizado um tecido em formato quadrado, medindo 60 centímetros de lados. Qual a área em metro quadrado desse tecido? Essa questãozinha aqui, muito fácil. Vamos lá. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, vai ficar aqui, 60 ao quadrado. 60 ao quadrado vai dar 3,600. Aí, o aluno agoniado, ele vai olhar ali as opções e não vai encontrar a resposta. Pô, questão ridícula. Pô, tem que anular. Tem que anular. Só que o cara quer a área em metro quadrado. E você achou em centímetro quadrado. Entra de novo a matemática básica. Tem que saber converter os valores. metro quadrado, centímetro, metro, decímetro e centímetro. Centímetro quadrado. Então, para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, teoricamente, eu volto duas casas. Só que agora, cada casa vale 2. Então, na verdade, eu não volto duas casas. Eu volto o quê? 4. É só olhar o expoente. É o macete do expoente. Você tapa ali aonde você está. Tapa aonde você está. Centímetro quadrado para metro quadrado. Então, eu estou no centímetro. Eu vou tapar. E vou contar ali os expoentes. Duas casas. Aí você vai olhar os expoentes. Na verdade, não são duas. 4. É só você contar ali os expoentes. Aí você não erra. Então, na verdade, eu não tenho que voltar duas casas. Eu tenho que voltar 4. Então, está aqui. 3 e 600. Voltando 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, o valor seria 0,36 metros quadrados. Olhando ali, gabarito. Letra A. Tenho certeza que vários guerreiros aí, guerreiras, erraram essa questão. Por quê? Não teve acesso à matemática básica. Não tem como você estudar matemática para concursos sem a matemática básica. Por isso que o nosso curso... Falta ainda uma questão. Mas, já vou aproveitar aqui, antes da gente finalizar, e falar do nosso curso específico para a Brigada. Por que o nosso curso é diferente dos outros? Porque, antes de tudo, nós colocamos um curso de matemática básica para você relembrar toda essa matemática da Tia Teteto que te atrapalha aqui na frente. Então, esse curso de matemática básica, por incrível que pareça, é ele que vai te aprovar. Por isso que o nosso curso é diferenciado. Por isso que aqui você tem muito mais que um curso. Você tem um método. É o que a galera dos 5% tem acesso. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Mas, nada se compara com o que essa galera tem acesso. E esse curso da Brigada, cara, está sensacional. Por quê? Além de toda a parte teórica, você vai ter ali ainda três bônus. Quais seriam esses bônus? Você vai ter acesso ao simulado. Você vai ter acesso a um e-book. E você vai ter acesso a mais seis meses de curso. É isso aí. Você, no final das contas, terá um ano de acesso. Porque estamos te dando mais seis meses de graça. Então, na verdade, você terá um ano de acesso. Vai passar a tua prova e você vai estar lá com o teu curso ativo. Legal? Marcão, quanto custa tudo isso? Vamos lá. Se fôssemos cobrar por tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia, até anotei aqui, por R$ 997. Mas, hoje, você está levando tudo isso, valor promocional, por apenas R$ 12,1978. ou R$ 1,97 à vista. Então, não perca essa oportunidade, valor promocional, para você arrebentar aí com a banca Fundatec, arrebentar aí no dia da sua prova. Legal? O Júnior está colocando aí o link, para quem está assistindo depois da estreia. Colocamos o link também aqui na descrição do vídeo. E, qualquer dúvida, cara, adiciona aí o Júnior. 021, não esqueça, tá? Do 021-9702-99443. Vai lá, manda uma mensagem para o Júnior. Eu quero, brigada, Rio Grande do Sul. Ele vai tirar todas as suas dúvidas. Está aí a oportunidade para você gabaritar a prova. Pode pular o muro, Marcão, estuda em outro curso, não sei o que, me arrependi, fui pelo nome, cara, de braços abertos, sem mágoa. Nós vamos te receber aqui de braços abertos. A gente não fala mal de ninguém, a gente só faz o nosso. E você mesmo já vai perceber que é diferente. Porque aqui você tem muito mais que um curso, você tem um método. Beleza? Então, está contigo aí. Vamos lá. Última questãozinha. Chegamos, ó. Vamos lá. Sabendo que 18 trabalhadores montam uma arquibancada em 24 dias. Em quantos dias, 6 trabalhadores levarão para montar a mesma arquibancada nas mesmas condições? Então, um probleminha clássico de regra de 3. Qual é o bizu? Iguais. Iguais você cruza. Diferentes você multiplica em linha. Só isso. Iguais você cruza. Iguais você cruza. Diferentes você multiplica em linha. Então, vamos lá. Montando aqui a regra de 3. O que ele está falando? Que 18 trabalhadores montam uma arquibancada em 24 dias. A pergunta é a seguinte. Em quantos dias, 6 trabalhadores montariam a mesma arquibancada? Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Vamos analisar. Eu tenho menos trabalhadores. Eu tenho menos pessoas trabalhando para mim. Por raciocina. Se eu tenho menos pessoas, com certeza eu vou levar o quê? Mais tempo para montar a arquibancada. Se eu tenho menos pessoas, eu levo o quê? Mais tempo. Aí, um abraço. Aí, você vai entender o macete. Os sinais são iguais ou diferentes? Os sinais são diferentes. Cara, se é diferente, você tem que multiplicar em linha. Então, um abraço. Você vai multiplicar em linha. Então, 6 vezes X é igual a 18 vezes 24. Marcão, não acredito. Pode acreditar. 18 vezes 24, dividido por 6. Vou passar o facão aqui. Pou, pou. 18 por 6 vai dar 3. 3 vezes 24 vai dar 72. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar na brigada. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa correção acabou. É isso aí. Com o método da IPP é diferente, cara. Passamos aqui a correção sem fazer barulho, trocando uma ideia. E terminamos aí, suave, sem estresse. Você conseguiu aí compreender todos os conteúdos. E com certeza, com o curso específico, você adquirindo o nosso curso, é isso que vai acontecer na sua prova. Porque o nível é esse aí. As questões são bem objetivas. E com o método da IPP, como eu falei, você vai detonar. Você vai gabaritar essa prova. Legal? Deixa aí nos comentários como essa correção te ajudou. Deixa aí um likezinho. Cara, e aproveite essa oportunidade, porque o curso está barato. E é a oportunidade para você realizar o seu sonho. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Obrigado.